Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver todas as porcentagens da temporada, pra você que não teve tempo de ver ou não viu na hora do programa, nesse vídeo a gente vai falar sobre todas elas né, além de mostrar a gente vai falar um pouquinho sobre todas as porcentagens, porque assim como foi na Grande Conquista, não foram divulgadas as porcentagens de quem ficava, somente de quem saia, e no final da Grande Conquista a gente gravou um vídeo parecido com esse daqui né, que a gente tá fazendo agora, mostrando todas as porcentagens, então é o que a gente vai fazer. Bora acompanhar como é que foi essa temporada? Bom, a gente já começa aqui na primeira roça né, em que a gente teve o Lucas, a Raquel e a Natália, a Natália obviamente assim já tava sendo odiada, já podemos dizer que na primeira roça já tivemos um cancelado, e ela saiu com 5,77, algo que se tornaria comum nessa temporada né, diferente de todas as outras aqui assim, era raro um peão chegar próximo dos 10%, sabe? Demorou muito pra um peão que ficou, que saiu melhor dizendo, sair com mais de 10%, todos eles eram abaixo, bem abaixo, enfim, então a primeira roça foi assim né, o Lucas teve mais votos pra ficar com a Raquel hein, primeira semana então o público tava mais com o Lucas, aí a gente vai pra segunda aqui né, a segunda a gente já teve o Sander, o Tomzão e o Laranjinha, Laranjinha também, cancelado né, demais, inclusive mais que a própria Natália, mais odiado que a própria Natália, e também fazia parte dos crias, o Sander teve mais votos pra ficar com o Tomzão né, mas aí, enfim, tanto faz né, porque o Sander também fazia parte dos crias naquele momento, e os crias tava meio que sendo odiado, então a galera só votou, sempre que eu acho que quando a galera foi votar nessa roça, votava no Tomzão ao mesmo tempo do Sander, justamente pra garantir né, a eliminação do Laranjinha, aí a gente vai aqui pra próxima né, que essa roça aqui foi tensa hein, né, essa roça aqui foi tensa, porque a gente teve a Cariuxa cara, que aí você fala, pô, você vai falar também que era mais cancelado que o anterior, de fato, a Cariuxa se tornou mais odiada que o próprio Laranjinha, só que ela teve mais porcentagem pra ficar né, ela chegou perto dos 10, 9,74, mas aí o que interessa pra gente é a porcentagem de quem ficou, no caso o Xai ficou com 54,51, a Márcia 35,75, interessante porque até esse momento do jogo o Paiol né, não era muito comentado, e tinha até uma aprovação legal, o Xai acho que pelo seu histórico da última edição, ele teve boa parte dos votos aí, né, nesse momento do jogo. E a gente vai aqui pra uma próxima roça, aqui a gente teve a Camila Simeone e a Cariuxa César né, a gente vê novamente aqui, porcentagem alta pro César né, pro Black, e a Cari ali liderando com os 48,77%, até aí acho que tava tudo normal, até aí todo mundo já sabia que de fato era isso mesmo, eu acho que o que me surpreendeu até agora foi naquela primeira roça, o Lucas ter mais votos pra ficar do que a Raquel né, mas a diferença também foi mínima né. Enfim, a gente seguindo aqui então pra próxima que foi a da Jenny né, a gente teve ali Nádia, Márcia e Jenny, a Jenny saiu com 8%, né, a Nádia teve seus 54,55, teve mais votos pra ficar do que a Márcia. E isso aqui é um negócio muito doido cara, porque a Nádia, todas as enquetes apontavam que ela seria eliminada naquela roça em que a Raquel ainda tava no jogo, aí a Raquel já tinha saído né, já tava fora do game. Como é que uma pessoa saiu de uma eliminação, porque ela seria eliminada naquela roça, por isso que a roça foi cancelada, eu tenho certeza disso. Como é que ela saiu daquela posição por uma pessoa que teve mais votos pra ficar, que a Márcia foi um negócio de maluco né cara, mas enfim, aconteceu, agora foi divulgado pra gente, a gente não tinha essa informação, agora a gente tem né. Seguindo, tivemos mais uma roça, o Lucas, Jaqueline e Henrique, e aqui tem mais um ponto chave né, pra você, quando eu falo, teve muita gente que me bateu aí nos comentários, Pô, mas como assim, você vem falar que a Jaqueline, uma vez eu falei que ela era campeã, mas assim, por causa da sobra né, porque a primeira campeã de fato era a Raquel, aí depois passou pro Lucas, o Lucas saiu, porque ele pediu pra desistir, e aí sobrou pra Jaqueline. O que é uma realidade? E aí aconteceu isso aqui na roça que eles estavam ali com o Henrique né, o Lucas teve 52, a Jaqueline teve 41, o Henrique foi eliminado com 5,64, nada diferente do previsto, mas o Lucas ainda assim tinha mais torcida que a Jaqueline né, então se ele não tivesse desistido, com certeza hoje quem estaria sendo campeão era ele. A gente seguiu então né, pra próxima roça, que também teve o Lucas, dessa vez teve a Márcia e o Sander, e aqui um ponto interessante, a Márcia chegou próximo também do Lucas na porcentagem, mas o Lucas ainda assim em primeiro, o Sander saiu com 6% praticamente né, novamente como eu falei pra vocês, porcentagem extremamente baixa de quem saía né, essa temporada foi marcada por isso. Aquela roça então da Alícia, do André e do Chay, o André disparado, assim disparado, maior porcentagem, 72,35%, o Chay teve seus 23%, a Alícia com 4,62%, uma das porcentagens mais baixas também da temporada né, mas aí, até aí, sem novidade, a gente já sabia que poderia estar desse jeito, e aí teve aquela né, a Kali, Nádia e o Radamés, né, a Nádia, por uma diferença bem mínima, ficou como a mais voltada pra ficar então, a que tá mostrando pra gente, 45,37% contra os 44,95%, e a Kali não bateu nem os 10% também né, foi uma dessas aí que ficou abaixo dos 10%, 9,68%, a gente vai seguindo aqui então pra próxima, foi aquela do Black, Nádia e Yuri, aquela sim que a gente ficou pensando, que eu até falei aqui com vocês, eu falei, cara, quando chegar no final da temporada, vai ser mostrado pra gente o VT da porcentagem de quem ficou, e eu estou curioso pra saber qual que foi a porcentagem da Nádia né, porque foi mostrado a do Yuri eliminado, e era 24,26%, e eu pensei, bom, foi apertado, e de fato foi, né, foi divulgado aqui pra gente, o César teve mais votos pra ficar, a Nádia ficou com seus 27,96% ali, contra os 24,26% do Yuri, então foi uma diferença bem mínima, mas, sei não hein, enfim, vamos seguir acompanhando aqui, vamos ver se eu, ah tá, essa aqui também foi interessante né, a que teve ali a eliminação dupla, né, do César e do Radamés, o WL disparado com 41, Tomzão 34, o César 14 e o Radamés 9,63, né, tem também nenhuma surpresa, é, assim, tudo bem, até pode ter tido uma surpresa no quesito WL, né, com 41%, mas eu acho que o povo tava focado em tirar o paiol, né, então, enfim, dependente ali, acho que isso iria acontecer de qualquer jeito mesmo, a gente vai seguindo aqui, então, ah, beleza, aqui eles não divulgaram, né, isso aqui eles não divulgaram, nessa roça aqui, né, mas aí eu tenho aqui pra gente já, porque foi divulgado lá no site do R7, né, que foi a décima terceira, né, foi isso mesmo, ou não é esse daqui, é esse daqui sim, né, teve mais ali, vamos ver, teve a Márcia, né, com a Márcia ali, ah, o Shai, a Nádia, né, a Jaqueline já tinha sido salva, ah, foi isso mesmo, então tá aqui, ó, não foi divulgado, deixa eu botar aqui na tela rapidinho, aí, aqui, ó, que foi a eliminação, ah, da Nádia e do Shai, né, aqui, ó, 8,7, 6,89, igual tá ali na imagem que eu coloquei pra vocês, né, então, a de quem ficou foi daquele jeito ali, ó, a Jaqueline com 65%, né, a Márcia com 10% e o WL com 9,54%, então, você vê que foi uma diferença até mínima ali, né, do WL pra Nádia, quase que a Nádia fica nessa também, tá, foi por pouco, viu, foi por pouco o Shai foi o que teve menos votos pra ficar, e por isso que eles não mostraram no programa agora, né, nesse último programa, por conta disso, porque, né, pô, já daria na cara de fato que a Jaqueline seria campeã, porque foi 65% contra 10, né, em cima da Márcia, realmente, algo bem distante, e aí, seguiu, né, teve mais uma aqui, né, vamos ver, aqui, ó, teve essa aqui, né, que sai o Tomzão e a Lili, né, Lili com 0,78%, né, dos votos pra ficar, um negócio surreal, né, ali no site eles, eles erraram, né, porque no site eles colocaram 0,75%, não entendi agora, enfim, acho que tem algum erro, não sei se é o da imagem na hora do VT ou se foi, aqui foi divulgado pra gente no site aqui, mas a Jaqueline disparado de novo, 65%, contra 23% do André, 13% da Márcia, 5% do WL e os eliminados, Tomzão e Lili, a gente já sabia, né, então, basicamente foi isso, né, basicamente foi isso, não teve grandes, assim, coisas que a gente queria saber nesse VT, diferente da Grande Conquista, que teve muitos ali que a gente, de fato, queria saber o que tinha acontecido no termo da votação, né, mas dessa vez foi uma ou outra que a gente tava em busca, assim, pra saber a diferença, o resto era tudo muito previsível, essa Fazenda foi previsível do início ao fim, né, porque a Raquel já se tornou favorita na primeira semana, junto com o Lucas e tal, então, a gente já sabia qual que seria o destino final, que seria um vencedor do pôr do sol. Bom, diante disso, a gente agora vai fazer o pós, né, vai ter gravações em alguns programas, etc e tal, a gente vai trazer, então, pra vocês esse pós Fazenda 15, já vai deixando seu comentário pra você participar com a gente sempre que possível também, e é isso daí, beleza? Eu vou ficando por aqui, se tiver mais alguma coisa interessante, a gente vai trazendo. Até lá!